Fala galera do Portal High Speed, sou eu Pedro Rodrigo e hoje vamos cobrir a Fórmula V duas provas, vamos ver como é que vai ser. O atual tricampeão da Fórmula V, Heitor Nogueira, está com a mão no troféu Wilson Fittipaldi Jr. Ele voltou a vencer no último sábado em Interlagos e agora precisa de apenas mais uma vitória nas seis provas restantes para garantir o tetracampeonato paulista. E na Fórmula V Jr, o alagoano Elísio Neto de 16 anos assumiu a liderança com sua segunda vitória na categoria. Heitor Nogueira mostrou mais uma vez porque tem sido um piloto quase imbatível na temporada. Depois de largar em sétimo lugar, ele conquistou sua nona vitória em 14 provas do Paulistão. Um domínio que já pode lhe garantir o título antecipado na próxima etapa em setembro. O tricampeão chegou a 180 pontos na liderança. Com mais uma vitória e considerando os descartes, ele não poderá mais ser alcançado. Restam apenas três etapas com seis corridas. Apenas dois pilotos ainda têm chance de impedir o tetracampeonato de Heitor. Mas para isso, precisam vencer as seis provas finais. Gabriel Paulino Poli nas duas corridas do sábado. Terminou com um segundo e um terceiro lugar. Ele soma 150 pontos. César Galassi faturou a segunda vitória na Fórmula V. Após sofrer com problemas mecânicos que impediram de largar na primeira prova. Ele soma agora 137 pontos e também precisará de um final de semana perfeito para levar o título. Outro destaque no fim de semana foi Oscar Moraes. Compuso direito que aciona o câmbio quebrado e lesão no ligamento do polegar. Ele fez sua melhor participação na Fórmula V com um segundo e um terceiro lugares. Na categoria destinada aos jovens pilotos de 15 a 18 anos, o alagoano Elísio Neto voltou a brilhar e assumiu a liderança da competição. Com apenas 16 anos, Elísio conquistou sua segunda vitória na Fórmula V Júnior em Interlagos. Ele foi a 148 pontos contra 140 de Natan Brito de 15 anos, que não participou dessa etapa. Na segunda prova, o triunfo foi de Vinícius Kiong, de 16 anos, que venceu pela primeira vez e chegou ao terceiro lugar da classificação. Elísio correu pela primeira vez com o novo modelo Fórmula V, o Naja 01D, que utiliza câmbio de cinco marcas e suspensão traseira independente. Com a liderança, Elísio espera agora conseguir o apoio para as provas finais. Ele compete sem patrocínio, apenas com recursos familiares. A próxima etapa da Fórmula V e da Fórmula V Júnior será nos dias 31 de agosto a 2 de setembro em Interlagos. Depois, restarão apenas mais duas etapas em novembro e dezembro para fechar a temporada. Para saber mais sobre a Fórmula V e a V Júnior, como competir nas duas categorias, acesse www.fvee.com.br. Fórmula V e da Fórmula V Fala galera, eu estou aqui com o Heitor Nogueira, ele que venceu a primeira prova aqui da Fórmula V. Muita disputa com o Gabriel Paulino ali. Conta um pouco. Nossa, não, as corridas estão ficando assim, puta, pegada pra caramba, tá muito bacana, tinha um trenzinho assim, todo mundo com chance de ganhar, no começo acho que tinham três ou quatro carros andando juntos, depois acabou dando uma separada e fiquei eu e o Gabriel, mas meu, o negócio é, puta, tá dez, tá dez, tá muito legal, o campeonato tá pegando fogo. E aí o que podemos esperar na próxima etapa aí de você, que eu sei que você vai lá, você que mexe, você que ajusta o carro. Na verdade não tem assim muito segredo não, é mais, né, fazer uma manutençãozinha, né, sempre preventiva pra que, eu acho que o principal desses carros é você manter o nível de performance sempre mais ou menos, né, no mesmo nível. É, o problema é, às vezes, a pessoa, né, consegue uns resultados bons, tá, fala, ah, tá bom e começa a largar o carro e aí dá aquela caída. Então, o que eu tenho, o meu principal trabalho é fazer a manutenção pra deixar ele sempre no mesmo nível, é isso que eu tento fazer sempre. Tá certo, parabéns pela prova de hoje, boa sorte no restante do campeonato, Heitor Nogueira aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Cezinha, ele que venceu mais uma, né, depois de não ter largado na primeira prova, venceu a segunda, conta um pouco como é que foi esse final de semana. É, foi um final de semana de altos e baixos, né, a primeira prova eu tive um problema no alternador do carro, que me deixou na mão ali bem no momento da largada, então eu não consegui largar, meu carro morreu na largada, tive que ser rebocado e fiquei assistindo a corrida ali do S do Sena. E, só que, felizmente, conseguiram arrumar o carro pra segunda e aí a segunda prova foi completamente oposto, né, disputa do começo ao fim, foi bem pegado, aí no finalzinho eu e o Gabriel ficamos juntos ali pra disputar o primeiro lugar e eu consegui, ali na última volta, passar ele. Foi, foi muito bom mesmo esse final de semana. E o que podemos esperar da próxima etapa agora? Ah, vamos, o carro tá bom, espero que ele se mantenha assim pra próxima prova, se tiver assim, acho que dá pra brigar pra mais vitórias aí. Tá certo, parabéns pela vitória de hoje, boa sorte aí no restante do campeonato. Galera, Cezinha Galassi aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Gabriel Paulino, ele que foi segundo numa prova e terceiro na primeira prova do dia, você que largou na pole position nas duas provas, conta, pô, como é que foi esse final de semana? Então, final de semana foi muito bom pro campeonato, consegui somar bastante ponto, classificação foi com a pista molhada, quase secando, então é um traçado que eu adoro fazer. É uma condição de pista que eu cresci no kart fazendo, com pneu slick, então eu me identifico muito com isso. Consegui fazer as duas pole positions. Aí pra corrida já com pista seca e cinco carros brigando pela ponta, vácuo aqui, o outro passa ali. Então foi uma corrida muito disputada, muito disputada. No final consegui um terceiro lugar na primeira. A segunda corrida foi igualzinha, disputando do começo ao fim, só que eu e o Cezinha a gente conseguiu distanciar um pouco do pelotão. E ficou trocando posição, só que na última volta a gente tava um caminhão na frente do pessoal. E eu tirava o pé, ele não passava, e eu errava, ele não passava, porque aí pegou na Junçando e subiu atrás e conseguiu ganhar por dois décimos. Mas, sensação de dever cumprido, deu o meu melhor. E pra próxima etapa com certeza a gente vem forte aí pra brigar pela vitória. A vitória não vem sempre, mas brigar sempre por ela é o objetivo principal. E somar ponto pro campeonato. Tá certo, parabéns por hoje e boa sorte no restante do campeonato. Valeu, galera da High Speed. Gabriel Paulino aqui no Portal High Speed. Essa foi a Fórmula V, uma vitória sensacional do Heitor Nogueira Filho na primeira prova e do César Galassi na segunda e com muita disputa. Espero que vocês tenham gostado. Sou eu, Pedro Rodrigo, pro Portal High Speed e pra High Speed TV. Curta, compartilhe e comente. Vamos aí pro estúdio. Tchau, tchau. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 982596173. RCP Racing. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou.